Fala amigos e bem-vindos a The Rake! É um jogo de terror rápido aí, então vai ser uma versão demonstrativa apenas do game, porque o jogo ainda está em desenvolvimento. Essa versão demonstrativa do jogo foi criada em uma semana por dois desenvolvedores só. E mano, tá bem legal mesmo, o jogo se passa num deserto antigo que você está procurando enigmas, coisas novas, riquezas, essas coisas, você acaba caindo dentro de um buraco. E pra você sair desse lugar, você tem que completar enigmas pra sair. É bem difícil e tem um monstro que fica atrás de você e que através do seu batimento cardíaco ele consegue ouvir onde você está. É bem bizarro o monstro que está aqui do lado, como vocês podem ver, é tipo um alienígena. Vamos jogar, vamos ver se dá medo, vamos ver se dá susto. Se você é novo no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ativa o sininho pra receber vídeos todos os dias como esse, beleza? Dia 25 está aí e vai ter... e vou lá no canal, beleza? Assim que sair a atualização, vai ter o vídeo, velho. Não sei se vocês vão querer ver spoiler antes do jogo, né? Então, vai de vocês. Então, vamos colocar aqui o fonezinho, beleza? Demon. Cutscine, vamos ver a cutscene aí. Tá chovendo, parece, né? E tá escuro, porque não tem nada. Eu acho que é só pra ouvir, né? What the fuck? Caímos no buraco, velho. Tá legal, tem ali o nosso fogo, que eu acho que é a parte da lamparina aqui. E o coraçãozinho, que é o batimento cardíaco, velho. Me ajude. Ai, meu Deus. O que é isso? Como pega? Ah, é só clicar que pega, beleza. Ah, esse aqui é como se fosse o líquido da lamparina, velho. Ok. Ah, nosso batimento aumenta, velho. Tem um livro aqui, velho. Legal que a gente consegue ver os quadros, né? Ah, é uma chave. Ai, meu Deus. Coração. Mano, vocês lembram que eu falei pra vocês que através do batimento cardíaco, nosso personagem fica em choque, né, mano? E o bicho acha a gente. Então, a gente não pode ficar se assustando. Abre o cofre, abre o cofre. Não. Ah! What the fuck? Sério que foi rápido assim? Mano, ali é o respaldo monstro, velho. A gente tem que ser rápido, velho. Eu não vou ficar moscando ali nesse papel, velho. Sinto muito. Vamos rápido, vamos rápido. A gente sabe que tem uma chave aqui. Beleza, abre aqui. Calma, a gente não pode deixar o batimento cardíaco atrapalhar a gente, mano. Aqui, ó. É aqui o escape, mano. Como eu não falei pra vocês, o escape é ali, velho. Porque na sinopse do jogo, fala que o escape é ali. Subindo uma escada. Onde que a gente tá? Preciso de... Líquido pra lamparina. Ok. Não posso ficar olhando, velho. Isso no caso... Ah, o que? Apaga a lamparina. Beleza. Menos mar. A gente consegue pelo menos apagar a lamparina, velho, se o bicho aparecer. Hello, man. Oh, conseguimos. Usar uma chave. Beleza. Ok. Velho, eu tô com receio dele aparecer aqui, mano. Pode trancar, não tem nada aqui. Ah, a gente consegue movimentar as caixas? Isso é bom. Eu não posso ficar lendo os papéis, velho. O que é isso aqui? Um livro. What the fuck? Agora eu estou com muito receio de voltar, velho. 4123. A senha. A senha do cofre. Eu não lembro onde que é o cofre, velho. 4123. Olha ali, velho. Olha ali, velho. Olha ali. Olha ali, caçam. Ah, mano. Morreu, mano. Tá, mano. O jogo é bem tenso. Tá. Ele sabia que a gente estava aqui. E por quê? Porque ele veio direto até a gente, mano. Tipo assim, era o caminho já que ele já estava seguindo para achar a gente, por causa dos batimentos cardíacos. Agora a gente sabe o que a gente tem que fazer. Ah! Isso aqui! Não? Não, não. Onde? What the fuck, mano? Para que gritar comigo assim, velho? Eu sou delicado com essas coisas. Não grita comigo, velho. Por favor. Para cá. Vamos para cá. 2134. Beleza. Pior que eu não lembro onde que fica o cofre, velho. Para que serve isso? Para cortar o bigolinho do cara, né, mano? Do monstro, né? Puta, eu esqueci a senha, velho. Volta, volta. Eu esqueci a senha. Acho que é 2134, né? Por favor, seja. É isso daí mesmo. 2134. 2134. Caraca, é impossível esse jogo, velho. Quem quiser jogar, mano, o link vai estar na descrição, velho. Acessa lá e joga, mano. Quem conseguir passar, me conta aí nos comentários, velho. Nossa. 2134. 2134. 2134. 2134. Não, não é isso. Vai mudar a senha. Caraca, ainda tem isso de trocar a senha, velho, nessa demonstração. Se tem alguma coisa aqui, não. Mano, e é legal que ele parece muito o The Rake. Para quem conhece o The Rake, velho. É a história de um... What the fuck, man? Corre, 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 corre. Eu nem reparei se ele estava vindo ou não, velho. Só sei que eu corri, mano. 3142. Essa é a senha do cofre. 31... Vou levar essa coisa aqui. 3142, velho. Help me. É para cá, velho. Calma. Caramba, por que você está aí, filho de cruz credo, velho? Mano, mano, mano. Brawbraider, Breezer... Não sei nem o que eu estou falando mais, velho. Puta, eu esqueci a senha. Não creio, velho. Não creio, mano. Mas por que também o bicho tem que estar lá, velho? Logo lá onde que a gente tem que ir? 3142. 3142. Caraca, velho. Corre, 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 corre. Para de bater o coração. Para, para, para. 3142. Pior que a nossa lamparina... Ah, ele está vindo. Que agonia que dá isso, cara. Cara, mano, eles ficam fazendo um som em trás, assim, ainda para te assustar, velho. É agora, hein. Eu ouvi o meu coraçãozinho, velho. Meu coraçãozinho pitando por você, amor. Ele foi embora, 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 ele foi embora. Isso, vai embora, velho. 3142. Vai embora, velho. Eu não estou sonhando, velho. Como eu estava falando na história do The Rake, é o seguinte. Quando você sonha, ele aparece no seu sonho. Se você não passar a história para outra pessoa, você morre. É isso que acontece, velho. E aqui está acontecendo isso porque eu acho que eu estou sonhando e eu caí daquele buraco lá e bati a cabeça, velho. Porque não é possível. 3142. Ai, meu, 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 meu. Para de bater, coração. Para, para. Está diminuindo. Pelo menos o batimento parou, velho. Eu preciso de mais líquido para o nosso esquerdo da lamparina, velho. Onde que tem isso agora? Ai, ele estava aqui. Passamos. Meu Deus. What the fuck, velho? Abriu. Abriu alguma coisa. Por que não está abrindo, velho? Eu só quero sair daqui, mano. Pelo amor de Deus, abri isso. 31. Não abre, não abre, não abre por nada, velho. 31. Erro, mano. Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui com esse cofre, velho? Ou seria que nem aqui, né, mano? Por ser uma versão demonstrativa, eu acho que só está mostrando como que é o jogo. Porque é impossível, velho. É parar de nem abrir ali. Deixa eu desrubar... Ai, está acabando o nosso líquido da lamparina. Acabou a luz. Acabou a energia, velho. Ai, não, velho. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Deixa eu abrir aqui os... Ah, tem mais aqui, ó. Aqui tem bastante. Pega tudo, velho. Vamos pegar tudo, mano. Sempre... What the fuck, hell, bitch? Não, 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 não. Por favor. Tá, a gente tem o The Rake, a gente tem uma lamparina e tem uma senha que não funciona, velho. O que é que eu faço na minha vida? Não tem nada pra fazer na minha vida, velho. Só correr e fugir se matar. Só isso que tem pra fazer. Porque, mano, aqui não está abrindo. Vai aqui, né? Eu acerto. Será que tem alguma passagem secreta em algum lugar por aqui? Eu não estou vendo, velho. Eu acho que não. Tem aquele livro, velho. Vamos pra cá. What the fuck, velho? O cara está ali, mano. O bicho está ali. The Rake, The Rake, The Rake. Não vem até mim, velho. Ai, é que eu não vi ainda. Calma. Que agonia jogar isso, velho. Não tem ninguém aqui, The Rake. Não tem ninguém, velho. Show, show, show. Isso, ele foi embora, eu acho. Ai, eu não consigo ver, velho. Pra que é isso? Pra que eu peguei um boneco de voodoo, velho? Será que é o The Rake, mano? Esse boneco? Será que a alma dele está aqui dentro? Não, não é possível, velho. Não é possível. Não é possível. The Rake, The Rake, The Rake. Não, 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 não. Please. Eu estou no escuro, eu estou no escuro. Não me mata no meu... Não! É. É uma demo que dá medo. Sim, dá um pouco medo. Nosso objetivo nesse jogo era pegar a senha e colocar no cofre. Só que não funcionou. Não sei porquê. A versão demonstrativa vai estar na descrição pra quem quiser fazer download e jogar. Não é uma versão pra celular, é uma versão pra computador. Então quem tiver computador aí, baixa, joga. Quem conseguir passar e saber como que é a cutscene aí do final do jogo, a história do final do jogo. E o que tem que fazer nesse jogo, também comenta aí que eu posso trazer um próximo vídeo. É mais pra mostrar mesmo o jogo que eles estão desenvolvendo aí. Porque também eu gosto muito de trazer jogos indie de terror pra vocês. Esse daqui deu um pouquinho de medo. Porque eu acho que tem aquela temática do coração com os batimentos ali quando você toma um susto. E foi exatamente o mesmo batimento que eu tive quando o coração do personagem bate mais rápido. Foi o mesmo batimento que eu tive, cara. Eu fiquei em choque igual. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que acharam desse jogo. Se vocês querem mais jogos indie de terror no canal, comenta aí. E aguardem. Aguardem. Nossa querida, Evil não está voltando. E, mano, dia 25 a dia 28 pode lançar a versão nova. E já vai ter, quando tiver o lançamento, quando eles postarem o lançamento na Play Store ou na Google Play, vai ter, velho. Vai ter no meu canal, no mesmo horário, velho. Então vocês vão conseguir ver spoiler aqui antes de jogar. Pra ver tudo, 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 tudo. Vocês vão conseguir ver aqui no canal, beleza? Então, pessoal, se você é novo no canal, se inscreve aí. Deixa seu like. Ativa o sininho que tem vídeos todos os dias, a meio dia, de jogos de terror, beleza? Então, obrigado por tudo, gente. Valeu, falou e fui!